Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos ao canal Churrasco em Casa, hein? Pra quem não me conhece aí, se tá passando a primeira vez aqui no canal, eu me chamo Renato Monteiro, faço meus vídeos aí super caseiros, tudo rústico, da moda bem simples, pra que vocês entendam, né? Primeiramente, quero agradecer a Deus aí por mais essa oportunidade, tá fazendo mais um vídeo aqui pra vocês, tá? Um abraço aí pra todos os inscritos, pra quem não é inscrito. Se você não for inscrito, já se inscreva no canal aí, já dá um like aí, comente, tá bom? E é de grande importância. Pessoal, chega de papo, vambora pra fazer o churrasco hoje aqui, tá? Hoje é churrasco de quintal, certo? Fiz a minha churrasqueira adaptada aí, mostra aí, filho. Pai, já se queria adaptada aí, é tudo aqui no fundo de quintal, certo? E hoje eu vou fazer, rapaz, uma fraldinha, não tem segredo, pra você quiser fazer o seu churrasco na sua casa e agradar todo mundo aí. Fraldinha, certo? Ó, o que que eu preciso da fraldinha? Só pôr ela aqui, tá? No fogo. Agora eu vou trabalhando, eu vou descer um pouquinho, porque aqui ela tá um pouco no alto, então pode ser que demore um pouquinho, tá bom? E, ó, pode ver que eu não pus nada, não pus sal, não pus nada, tá? Agora eu também vou fazer o miolo do sete, aqui também, ó, tá? O miolo do sete pra gente ir casqueirando ele aí, tá bom? Ó, aqui, ó, colocou. Certo? Ó como foi simples, beleza? Ai, vai ver, ficou o pai. Aqui, ó. Tá bom? Mas agora eu vou descer aqui, ó, ver se cabe aqui. Aí, ó. Pronto. Aí, isso, toma. Beleza, pessoal? Tá aqui, ó. Tá bom? Simples. Como vocês podem ver aqui, eu não entrei com sal, tá? Só eu vou entrar depois, tá bom? Agora eu vou dar uma baixadinha aqui na fraldinha aqui, pra dar mais calorias aqui, pra gente mostrar pra vocês. Então é um churrasco simples, caseiro e bem, bem, é... Bem rusticão aí pra vocês, tá bom? Beleza? Tô mostrando como que eu faço meu churrasco aqui na minha casa. E aí, pessoal? Tão de volta aí, saúde pra vocês aí. Tempinho de chuva gostoso aqui. Mostrando pra vocês como faz um churrasquinho no quintal aí. Bem simples, rústico, tá bom? Ô, pessoal, eu joguei um salzinho aqui, ó. Aqui na... Na... Na nosso miolo dos sete, tá? Ó como que ela ficou. Então chegou a hora de nós virar ela, entendeu? O objetivo aqui desse miolo dos sete é... Eu ir casqueirando, tá? A fraldinha? Não, não. A fraldinha é essa daqui, ó. Aqui, ó. Tô ensinando meu cunhado a fazer churrasco. É, aqui, ó. Virei aqui, ó, o miolo dos sete, né? E agora eu vou virar a fraldinha. Ó, como vocês podem perceber aqui, ó. Já subiu já o líquido, né? Entendeu? Então agora é a hora da gente virar aqui, ó. Certo? Aqui tudo no batidão. Ó, olha como que ficou. Selou, entendeu? A parte aqui já foi selada, né? O que que vai acontecer agora? O líquido que tá aqui, que tá lá embaixo lá, ele vai subir e vai... Não vai conseguir passar aqui. Entendeu? E aí a gente sela a parte de baixo. Aí você vai cortar a carne do ponto que você quer, né? Lembrando vocês, essa parte aqui da fraldinha, eu não entrei com sal, tá? Essa é uma opção minha, né? E eu tô todo tempo com baixo churrasco. E eu tô achando que a melhor opção é você assar a carne sem sal nenhum, tá? Depois você põe o sal, entendeu? De parrilha aí, né? Você não vai pôr sal grosso, porque sal grosso geralmente tem uns grãos maiores, né? E o que você tá engolindo com a roça aí, fia? Tá com dor nas costas? É fome. Fome? É. Então tá bom. Mas a criança eu tô gravando, que nem tá pra comer, não. Aí, pessoal, beleza. Não tem o preço melhor que isso aqui, fazendo churrasquinho no quintal da sua casa, com as pessoas que você ama. Beleza, pessoal? Simples, tá bom? E barato, hein? Beleza? Não gastei nada, que eu não comprei. Falou! Aí, pessoal, chegou a hora de nós tirar a carninha aí, né? Tá bom? Saúde pra todos aí, beleza? Beleza? Vamos lá. Ó, churrasquinho caseiro, com o tempinho de chuva aqui, mas foi tudo bom, hein? Beleza, pessoal? Tô tirando aqui, né? Ó. Olha como ficou aqui, ó. Beleza? Ó. Coisa linda, hein? Deixar descansar aqui um pouquinho, né? Agora a gente vai tirar o nosso miolinho de sete aqui, ó. É. O miolo de sete, pessoal, aí você vai casqueirando aqui, ó. Você chega aqui, ó, né? Aí você vai dando aquelas casqueiradinhas aqui, assim, ó. Aí, ó. Você dá aquelas casqueiradas. Entendeu? Dá aquela casqueiradinha assim, aí você vai servindo a galerinha que quer experimentar aí, ó. A carne, ó. Tá vendo? Casqueira, né? Ó. Quebrou. Ó. Beleza? E agora já tá no ponto já pra você ir casqueirando, né? Aí você vai cortando, depois você vai voltando com o sal. Entendeu? Beleza? Tá aqui, ó. Gente morta. Né? Cortou, vê como que ficou. Miolinho de sete. Top, hein? Hum. Top. Pessoal, é, agora a gente vai cortar a nossa fraldinha, né? Ó. Vamos ver como ficou, danada? Olha. Hum. Pessoal do céu. Ó. Vai, filho. Ó. Agora é só entrar com o sal de barrila. E aí, é bom, ô pessoal, que você vai esquentando o pumbum aqui atrás, aqui também, dá uma esquentadinha. A chanqueira, né? Aí. Vai levar a musiquitinha. Aí, pessoal. Olha. Hum. Minha. Estando top, filho. Hum. Olha, pessoal. Ó. Um churrasco simples. Você pode fazer na sua casa aí, entendeu? No seu quintal. Não importa aonde que esteja. Qualquer espaço, você consegue fazer um bom churrasco. Basta gostar, ter amor. Entendeu? Isso aí é a palavra-chave. Beleza? Ó. Fica. Ó. Olha como ficou, filho. Uhum. Hum. Olha, pessoal. Isso aqui foi mais uma receita do canal Churrasco em Casa com o Renato Monteiro. Uma receita simples, facinho de fazer aí, tá bom? Gostando pra vocês aí como que é a essência do churrasco, tá? O que é a essência do churrasco? Onde você está com as pessoas que você gosta, reunido do lado de uma fogueira, entendeu? Ouvindo uma moda de viola, ou uma música evangélica, ou um rock, entendeu? Isso aqui importa, tá bom? Um abraço pra vocês. Se você não é inscrito no canal, aí se inscreve aí no canal, dá um comentarinho aí que é de grande importância aí, né? Vamos fazer o canal chegar nos 40 mil inscritos pelo menos, né? Um milhão não dá pra chegar, mas por enquanto, né? Mas 40 mil já, de chegar já tá de grande aproveito. Você, por que você está com o pênalti, com o pescoço turco? Tô travado aqui, pra gravar direito. Então tá bom. Pessoal, isso aqui foi mais um churrasco simples, espero que vocês tenham gostado, e que Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri